Salve, salve, Universo Narrado! É um prazer inenarrável, apesar de estarmos aqui no Universo Narrado, abrir mais essa aulinha onde a gente vai continuar falando de dipolos. Essa aula é uma continuação da aula de dipolo elétrico, aqui a gente vai falar de dipolo magnético. Já mete o Ctrl Shift N, abre esse vídeo aqui numa aba anônima, que isso aqui, brother, é proibido para menores de 21 anos. Chega mais que o pau vai quebrar aquela aulinha marota para a galera das provas militares, IME, ITA, SpaceX, EFON, Escola Naval, aqui o pau quebra, fi, só vem. Minha gente, então como dito, nós vamos falar de dipolos magnéticos. Eu acho que é imprescindível que você tenha assistido a aula de dipolo elétrico, porque você vai perceber que vão ter várias analogias que a gente vai fazer aqui, e a gente vai conseguir entender um dipolo magnético de um jeito muitíssimo parecido. As equações guardam uma similaridade enorme com as de dipolo elétrico. Então, enfim, eu acho que a experiência vai ser mais agradável caso você tenha visto essa aula antes. Beleza? Está no card aí, fica a dica. Basicamente, pessoal, lá na aula de dipolo elétrico, a gente ficou falando sobre a diferença entre um monopolo elétrico e uma carga, um monopolo, um polo, e um dipolo. Um dipolo seria isso aqui, eu conecto esses dois carinhas aqui, tipo um halterzinho. Já quando a gente fala de magnetismo, a gente não tem monopólos magnéticos, não tem como você isolar só um polo norte ou só um polo sul, tipo uma carga magnética. Realmente, quando a gente fala de dipolo magnético, a gente sempre tem, no mínimo, a menor estrutura, é um dipolo mesmo, polo norte e polo sul, aquela história de que você não consegue, se você quebrar o ímã no meio, você vai ter um outro ímã com o polo norte e o polo sul. Enfim, aquela boa e velha história de que realmente não tem como você criar monopólos magnéticos. Então, enfim, qual é a ideia de um dipolo magnético? Imagina um imãzinho desse aqui, ele cria um campo magnético, como você bem sabe, linhas que saem do polo norte e entram lá no polo sul, beleza. Mas, assim, como é que um dipolo magnético se comporta, isso aqui seria o campo que ele cria? Mas, assim, eu vou estar interessado no seguinte, como que um dipolo magnético aqui se comporta em um campo externo? Então, beleza, pode se imaginar que isso aqui é tipo uma bússolazinha, uma bússolazinha que eu vou pegar aqui, por exemplo, e vou colocar em um campo externo. Como que esse dipolo, pessoal, se comporta diante de um campo externo? Ele sofre um torque, ele rotaciona, ele sofre um torque no sentido de fazer o quê? De se alinhar com esse campo externo. O polo norte desse dipolo magnético tende a ficar aqui alinhado com a direção e sentido desse campo magnético. Beleza, isso não é nada muito novo, nem nada do gênero, né? É assim, beleza, é assim que funciona um dipolo magnético, a gente aprende lá no ensino do estudo de magnetismo, né? Quando você pega e coloca uma bússolazinha, ela se orienta de acordo com as linhas de campo magnético. Beleza, isso aqui é só para a gente lembrar. Então, então, nós vamos falar disso aqui de imã? Não, claro que não, nós vamos falar de espira, de corrente, né? E como que, na verdade, uma espira se comporta exatamente como um dipolo magnético. A gente vai definir o momento de dipolo magnético e estudar como é que uma espira se comporta imersa num campo magnético externo. Esse é o nosso objetivo aqui. Então, vamos embora. De novo, estamos aí em grande estilo com esse fundo preto aqui. O negócio está realmente insano, né? Beleza, vamos lá, turma. Qual que é a ideia? Vamos avaliar o torque em uma espira. Então, eu vou colocar uma espira num campo magnético, beleza? E vou avaliar as forças que ela sente. Bom, olha que interessante. Vou pegar aqui um caso um pouquinho mais simples, um começado mais fácil, né? Esse caso aqui é o seguinte, tem uma espira, está num plano horizontal aqui, está enxergando? E tem uma corrente passando por ela. E eu coloco ela num campo magnético vertical. Você fala, beleza, eu tenho a mãe de estudar esse negócio aí. Imagina que ela tem lados A e B. Vamos começar com uma estrutura geométrica mais simples aqui, para a gente extrair algumas informações, que é uma espira retangular. Perfeito? Então, tá, vamos fazer a brincadeira aí. Como que é a força magnética que esse carinha sente? Regra da mão direita, tei, tei, ou regra do tapa, você que manda, né? Cada um gosta de fazer de um jeito, mas enfim. Se eu tenho uma corrente para cá, e eu tenho um campo magnético para cima, então vai dar um tapa aqui, não sei para que lado que vai estar para vocês aí, mas pode fazer, eu sei que vocês já têm a mãe. Se você está aqui, como eu disse, aqui é para a maior de 21 anos. Se você está aqui, você tem a mãe em fazer regra do tapa, né? Regra da mão direita. Como que é o valor dessa força magnética, pessoal? Lembre-se, a força magnética em um fio é B e L, L seria o tamanho do fio, que no caso seria A, vezes o seno de 90, então seria só B e A. Então, vamos avaliar, por exemplo, na espira oposta. Na espira oposta, pessoal, na hora que eu aplicar a regra da mão direita ou a regra do tapa, é bem trivial também, a gente concluir que essa força magnética vai estar no sentido oposto. Ok? A força magnética vai estar no sentido oposto. E essa força magnética vale o campo, vezes a corrente, que é a mesma, vezes L, que é o mesmo tamanho aqui. Beleza, então no fundo já está rolando uma parada aqui, que é, essa força é anulada por essa. E essas forças não estão gerando torque nenhum nessa espira, não estão gerando nenhuma rotação. Verdade, essas forças se anulam e não geram nenhuma rotação. Bom, ok, mesma coisa, faz a análise aqui, essa corrente aqui, interagindo com o campo, como é que é a força que ela vai sentir? É uma força que está aqui, beleza? Força magnética linha. Como é que eu calculo essa força magnética? B e L. L seria o tamanho desse fio, vezes seno de 90, mais uma vez. Enfim, se eu trocar o sentido da corrente, automaticamente eu acabo trocando o sentido da minha força. Então, aqui eu vou ter uma força magnética linha, que vai ser aqui, então, B e B. De novo, aqui você pode também fazer uma regra do tapa, uma regra da mão direita, você que manda, mas você pode simplesmente perceber que, velho, se você inverte o sentido da corrente, mantendo o campo magnético na mesma direção e sentido, sem mudar mais nada, inverter o sentido da corrente tem o efeito de inverter o vetor força magnética. Beleza, então, mais uma vez aqui, você está vendo que essas forças todas se anulam. Então, enfim, o que teve de interessante aqui? Nada, né? Você falou, aí, nesse caso, um aqui não teve graça nenhuma. Então, as forças todas se anulam e eu estou vendo que essas forças não estão gerando torque em relação a ponto nenhum aqui nesse plano. Então, enfim, as forças se anulam e nem tem torque, né? Então, enfim, o torque é nulo. Então, vou até colocar aqui. Não vou nem colocar que o somatório dos torques se anulam para não dar ideia de que os torques estão sendo anulando. Não, não tem nem torque nenhum aqui, enfim. Beleza. Se expira está em equilíbrio. Você fala, tá, isso aqui não teve muita graça. Pois é, vamos começar de um caso mais simples, só para você entender. Então, eu comecei com uma expira contida em um plano horizontal e um campo magnético, que era aqui, então, perpendicular a esse plano. Beleza. Aí, agora, vamos pegar aqui, então, o caso 2, um pouquinho mais elaborado. Vamos pegar essa mesma expira, só que agora, pessoal, vou pegar um campo aqui que faz um certo ângulo com essa expira aqui, com a direção normal à expira, para ser mais preciso. Então, vamos traçar aqui uma direção que faz 90 graus com a expira, então, uma direção perpendicular ao plano da expira. No caso anterior, o que ocorreu foi o seguinte, o nosso campo magnético estava aqui, ele estava alinhado com a direção normal à expira, está aqui, ele estava perpendicular ao plano da expira. Isso aí não gerou nenhum efeito interessante para a gente, então, enfim, vamos pegar um caso diferente, que é um campo magnético, que está aqui, oblíquo a normal à expira. Então, ele faz um certo ângulozinho, que a gente pode até um nomezinho para ele aqui. Deixa eu tirar essa corrente daqui. Vamos dar um nomezinho de θ. Vai, nosso bom e velho θ, né? Beleza, então tá. Então, acho que agora talvez possa aparecer alguma coisa mais interessante para a gente. Pois é, agora a coisa vai acontecer. Você já está começando a emocionar. Você devia estar começando a arrepiar já, dar uns tremeliques na sua cadeira, porque agora o negócio começa a acontecer. Aí, estava até sem graça, não? Fala, velho, estava sem graça. Eu fiz esse caso, eu falei, não, que trincheado. Agora eu lembrei que nós vamos fazer um tênis bonito demais, velho, elegantíssimo. Nossa, agora acontece, velho. Agora o filho chora e a mãe não vê. Beleza, presta atenção. A gente pode imaginar da seguinte forma. Podemos imaginar, velho, que esse campo magnético aqui tem duas componentes. Uma que está no plano da espira e uma que está perpendicular ao plano da espira. Então, taca aqui. Essa aqui é a componente, vamos dizer assim, sem graça. A componente amarela é a componente sem graça, que é a componente aqui. Vou chamar de B cosθ. Vou chamar de B cosθ. Não, estou decompondo. É a componente ali, B cosθ. Essa não tem graça porque realmente, no caso 1, só tinha ela e realmente não teve graça alguma. Mas como estamos em busca de graça, nós vamos chegar até ela. Então, aqui, pega essa componente. Essa aqui que vai ser a componente interessante, que é a componente B senθ. Beleza. Eu poderia avaliar como que cada ramo do fio aqui, que constitui essa espira, interage com esse B cosθ. Mas a gente já sabe, esse resultado é meio trivial. Aparecem forças magnéticas, mas a força resultante é zero, não tem torque. Então, enfim, eu não vou nem colocar a interação dessa componente aqui com as correntes. É a mesma coisa. Então, enfim, vai ter uma força magnética para cá, uma para cá. Essa força não conhece, sumiu. Tem uma para lá, uma para lá. Essas forças não... Então, ou seja, a componente amarela é a componente sem graça. Então, já vamos estudar direto o efeito da componente B senθ. Ok? Aí, você sabe o seguinte, né? Vamos lá. Essa componente aqui está paralela a esse fio aqui da frente. Então, ela não vai interagir com esse fio. Lembra que quando a gente for calcular a força magnética, né? A força magnética, deixa eu colocar aqui. Num fio, né? É B, I, L, seno de Φ. Então, é muito cuidado aqui. Nesse teto é uma outra coisa. É o ângulo que o campo magnético faz com a direção normal à espira. Que Φ é esse aqui, pessoal? Esse Φ que aparece aqui, vê se não pira, hein? É o ângulo entre o campo B e a corrente I. Ou, se você preferir, é o ângulo entre o campo e o fio. Então, enfim, a corrente está horizontal para a direita. Essa componente que eu estou avaliando está horizontal para a direita. O meu Φ vale zero. Qual é o ângulo entre esses dois vetores aqui? Essas duas direções? É zero. Beleza. Então, ou seja, esse ramo do fio, como ele está paralelo a essa componente, ele não interage, né? O campo magnético não interage com esse fio. Ou, pelo menos, assim, essa componente rosa do campo magnético não vai interagir com esse cara. Você concorda? Realmente, esse cara só interage com a componente sem graça, que é a componente amarela. O ramo de trás também, pessoal, acabei tirando a corrente lá, mas vamos colocar. O ramo de trás, a corrente passa assim, né? Nesse ramo aqui, está um pouquinho diferente esse laranja, né? Tem que fazer bonito isso aqui, né, pessoal? Porque vocês sabem que depois eu mando emoldurar, né? Porque aqui nós estamos produzindo arte. Você acha que nós estamos usando física, mas no fundo, no fundo, nós estamos produzindo arte. É ou não é? Não, fala a verdade, fala a verdade. Mas, beleza, então, está bom. Esse ramo do fio e o ramo de trás, ele só interage com a componente amarela, que é a componente sem graça, que geram forças que se anulam. Essa componente aqui não interage com o cara de trás, porque o ângulo de lá é π. Então, enfim, quando a gente tem que o Φ... Deixa eu colocar aqui, então, esse ramozinho aqui, ó, é o ramo onde o Φ vale π. O ângulo entre a corrente e a componente rosa do campo é π. E esse ramo aqui, ó, é onde o Φ vale zero. E quando o Φ é zero ou π, seno de zero ou π é zero, então, realmente, não tem força magnética nesses dois ramos de fio devido a essa componente do campo. Perfeito, mas tem com esses caras. Beleza, aqui, ó, o Φ vale π sobre 2. Você concorda? E do lado de lá também, né, que, ó, se eu for traçar esse bc no teto, esse bc no teto está aqui, ó, perpendicular a esse camarada. Saiu meio torto aqui, mas ele está aqui assim, né, fazendo 90 graus. Consegue enxergar? Verdade. Então, sapeca ali logo uma rega do tapa, uma rega da mão direita, para a gente ver para onde vai ter essa força. Essa força, pessoal, olha só, a corrente está para cá e o campo está para cá. Então, quando você fizer essa força aí, vai dar uma força para baixo. Mete aí, dedão, campo, tei, tapa para baixo. Pode ser ou não? Rega do tapa. Ah, beleza, então, aqui, ó, vai rolar uma interação, sim. E vai, esse cara vai sentir uma força aqui, ó, para baixo. Quanto vale essa força magnética? Essa força magnética é B vezes I, vezes o tamanho desse pedaço de fio, que é A, né, vezes o seno de teta. Na verdade, vamos colocar assim, né, é B e L seno teta. O campo que está gerando essa força é a componente B seno teta do campo, ok? Beleza, vezes o I, vezes o A, vezes o seno de 90. Vou até colocar aqui, então. Então, tem dois ângulos distintos na jogada. O fio, que aqui vale 90, e o teta, que é o ângulo que o campo magnético faz com a direção normal expira. Perfeito. Então, está do lado de lá, pessoal, é de se esperar também que, se eu invertir o sentido da corrente, eu vou simplesmente inverter o sentido da força magnética. Convido vocês a verificar isso, né, o campo B seno está em essa direção. Se você aplicar aí a regra da mão direita ou a regra do tapa, você vai ver que vai dar uma força magnética para cima, ok? Então, aqui a gente vai ter uma força magnética para cima. E quanto vale essa força magnética? Exatamente o mesmo tanto que vale aqui. Agora, apareceu um negócio interessante. Você fala assim, tá, a componente sem graça, que é amarela, gera força aqui, gera força ali, gera força acolá, mas tudo se anula, não me interessa muito. A componente B seno teta, que é o que apareceu de novo, não interage com esses dois ramos de fio, de corrente, é verdade, mas interage com esses dois caras. E essas forças, elas acabam sendo lando também. Se a gente for avaliar o caso 2, realmente a força resultante continua sendo zero, porque essa força para cima anulou aquela força para baixo, uma vez que elas têm exatamente o mesmo modo. Só que acaba rolando um torque aqui, você concorda ou não? Putz, é verdade, vai rolar um torque. Calculemos, pois, aqui, então, o torque em relação ao centro de massa da espira, ou ao centro da espira aqui, em relação a essa reta. Olha que interessante, pessoal, existe um torque resultante aqui, o somatório dos torques vai ser. E, inclusive, se você for avaliar, o torque que essa força magnética gera é para gerar a espira nesse sentido, enquanto o torque que essa força gera também gera a espira nesse sentido. Então, essa espira vai estar sendo rotacionada assim, você concorda ou não? Pô, é mesmo. As forças se anulam, mas tem um torque resultante aparecendo ali. Como que é o torque que essa força gera? É a força vezes essa distância até aquele ponto que seria metade do B, você concorda? Então, enfim, vou pegar essa distância aqui, que fica sendo B sobre 2. Beleza, Fm vezes B sobre 2. Mais o torque desse cara, e esses torques se somam, mas só que esse torque é a mesma coisa. É o mesmo Fm multiplicado aqui também por B sobre 2. Então, na verdade, o torque é duas vezes isso. Concorda ou não? Verdade, vou escrever assim, torque resultante. Torque resultante. Beleza, vamos aprofundar nessa formuleta do lado de cá. Então, aqui, o torque resultante, ele ficou sendo força magnética. Vou até escrever em detalhes aqui, ó, vezes B sobre 2, mais força magnética vezes B sobre 2. Então, separadinho o torque das duas espiras. Vou tirar ele daqui, então, deixa lá. Beleza, que deu o quê, então? Que deu simplesmente força magnética vezes B. Mas quem que é a sua força magnética ali? É a força devido ao campo B seno de teta. Então, essa força magnética é B seno de teta e A. E o seno de 90, beleza. Então, isso aqui é B seno de teta, né, vezes I, vezes A, vezes B. Beleza, esse aí foi o torque resultante. Você vai falar, velho, esse aí não me ajudou em nada, não. Estreio aí, será? Não sei, não. Bom, podemos escrever essa expressão assim, ó, se você quiser. O torque resultante. Só para melhorar um pouquinho a cara. Isso aqui, pessoal, o que vem a ser esse produto AB? Esse produto AB não foi uma coincidência dessa espira aqui, não. O produto AB, ele vem a ser exatamente a areazinha dessa espira. É a área desse retângulo. Beleza? Se você falar, é verdade, isso aqui é a área. Área. Então, eu vou chamar isso aqui simplesmente de A. Beleza, então, esse torque resultante, eu posso falar que é B, vezes A, vezes I, vezes seno de teta. Ainda assim, você olha para isso aqui e fala, cara, isso aqui não me interessou muito, não. Não achei muito bonito, não gostei. O que isso aí serve para quê? Não entendi. Agora, nós vamos definir algumas coisas, pessoal. E vamos tentar reinterpretar essa expressão. A gente vai, guarda isso aqui por enquanto, nós já vamos voltar nisso aqui, mas vamos definir umas coisas, você vai entender a utilidade dessa definição. O que vem a ser o momento magnético dipolar? O momento de dipolo magnético, pessoal. O momento de dipolo magnético é um vetor, tal como o momento dipolo elétrico. E esse vetor, a gente define da seguinte maneira. O módulo dele é igual à corrente elétrica vezes a área da espira. Então, esse momento magnético a gente define para uma espira, para uma espira em questão. Então, eu pego a corrente que passa naquela espira e multiplico pela área da secção daquela espira ali. A área que aquela espira delimita. Essa espira pode ser circular, retangular, como a gente fez, ou o que é que seja. Beleza, você vai falar, caramba, mas aqui se envia um vetor área. Pois é, o momento magnético polar é um vetor, que aponta na mesma direção e sentido que o vetor área. Você vai falar, caramba, o que vem a ser o vetor área? O vetor área, pessoal, é um vetor cujo módulo dele é igual ao módulo da área, delimitada pela espira, e que é perpendicular ao plano da espira. Você vai falar, tá, perpendicular ao plano da espira? Bom, entendi, só que isso aí define dois sentidos possíveis, né? Porque aqui, ó, para ser perpendicular ao plano da espira, pode apontar na direção amarela ou para baixo dela. Como que eu defino isso? Regra da mão direita. Mete seus dedos aqui, ó, girando no sentido que a corrente gira na espira, o dedão vai apontar para onde aponta esse vetor área. Consequentemente, o seu vetor mi, momento de pólo magnético, aponta nesse sentido. Então, se você olhar sobre essa ótica, deixa eu ver se eu coloquei aqui na próxima parte. Isso, coloquei. Dá para você juntar essas coisas e falar o seguinte, olha o que aparece aqui, que interessante. O que aparece aqui, pessoal, é justamente sobre essa ótica aqui, né? A vezes I. O que vem a ser A vezes I? A vezes I é o próprio mi. Ah, verdade. Então, aqui, ó, I vezes A é o mi. Então, você poderia escrever, se você quiser, da seguinte forma. O torque resultante na espira ficou sendo mi vezes B vezes seno de teta. Agora sim, nós vamos dar uma aprofundada legal nisso aqui. Bom, primeiro, vamos só entender como é que a gente faz essa conta, né? Como é que eu determino o mi, etc e tal, e aí a gente conecta as coisas. Então, por exemplo, olha aqui, ó, tem uma espira circular de boassa, corrente girando nesse sentido. Cata sua mão direita, mete seu indicador e seus outros dedos girando no sentido da corrente, tei, o seu dedão vai apontar para onde está o vetor área. Ah, então, consequentemente, vai apontar para onde está o vetor mi, momento de pó magnético. Isso, quem que é o vetor mi? É esse vetor aqui, ó. Ele é paralelo ao vetor área. Ele é simplesmente o vetor área multiplicado por um escalar, que o escalar é esse. É a corrente. Se a corrente, por exemplo, for 1 ampere, então o mi é igual ao vetor área. Pelo menos em modo, né? Então, enfim, o mi é exatamente esse cara que está aqui. Faz sentido? Então, estou te ensinando só a obter o mi de um jeitinho bem simples. Então, está aqui, ó, espira quadrado ou retangular, tanto faz. Cata sua mão direita. Vai girando ela aqui, ó. Então, presta muita atenção. Olha eu fazendo o trem aqui, né? Vai girando o indicador de mais dedos. No sentido da corrente, gira. Tei, o dedão vai apontar para onde está o mi, para onde está o vetor área, e ele é perpendicular. Então, está aqui, ó, o mi vai estar para cá. Faz sentido ou não? Então, o mi é esse vetor aqui. Então, está aqui, ó, perpendicular ao plano da espira. Beleza? Então, esse é o vetor área. Ah, está aqui um polígono maluco. Beleza, cata sua mão direita, sentido que gira o seu indicador de mais dedos. Taca-lhe o dedão, o dedão vai estar para fora. Então, o seu vetor mi, nesse caso aqui, e o seu vetor área, está aqui, ó, perpendicular, saindo do plano do papel. Estou só te ensinando um jeito mecânico de você sacar, tá? Entendi como é que o vetor mi funciona. Perfeito. Agora, qual que é a utilidade do definir isso? Cara, olha que rico e olha que interessante isso. Esse torque aqui, eu posso entender da seguinte maneira. Quando o vetor mi, quando o vetor momento de dipolo magnético estiver alinhado com o campo, o que significa? Quando o ângulo entre eles for zero ou pi, isso aqui vai dar zero. Seno de zero e seno de pi é zero. Então, não tem torque nenhum, que seria, por exemplo, esse caso trivial que a gente fez. Mete a regra da mão direita aí, pessoal. Sua corrente está girando nesse sentido aqui, ó. Então, o seu vetor momento de dipolo magnético, ele está apontando nesse caso aqui, ó, exatamente para cá. Vamos completar aqui, então. O seu mi, o seu vetor momento de dipolo magnético, ele está exatamente aqui, ó, alinhado com o seu campo magnético. Então, olha que interessante. Eu não precisaria nem fazer em cada ramo aqui agora como que são essas forças. Eu já bato o olho e sei, velho, o momento de dipolo magnético é vertical. O campo é vertical? Já era, não tem torque nenhum. A espira fica em repouso, ela não vai gerar. Por quê? Porque está aqui. Seno de zero ou seno de pi dá zero. Inclusive, a gente pode melhorar isso aqui e escrever essa expressão, vai estar mais bonitinho na próxima página, como a seguinte equação. O torque, ele é o produto vetorial entre o momento de dipolo magnético e o vetor b. Mentira, verdade, só. Está aqui, ó. Olha aqui. Então, o torque em uma espira, a gente pode calcular dessa forma. O torque, vetorialmente, é o produto entre o mi, momento de dipolo magnético, e o b, campo magnético. Ou, abrindo a conta, a gente sabe que o módulo de um produto vetorial é igual ao produto do módulo desses dois vetores vezes o seno do ângulo entre eles. O θ, pessoal, lembra sempre disso. O θ é o ângulo entre os dois caras que aparecem aqui. É o ângulo entre o mi e o b. Beleza ou não? E o torque, pessoal? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Por isso que eu defini o θ aqui desse jeito, tá? Então, está aqui o θ. Para esse espira aqui, ó, para onde que aponta o mi? Você sabe. Mete a regra na mão direita, tuf, dedão aponta no sentido mi. Você sabe que o seu mi, o seu momento de dipolo magnético, ele está aqui, ó. Ele aponta nessa direção e sentido. Então, o b, ele vem a ser exatamente o ângulo entre o vetor área, ou seja, entre o vetor mi e o campo magnético em questão. Agora, aparece uma coisa interessante, tá? Então, achei uma expressãozinha fechada muito análoga à nossa expressão para o torque de um dipolo elétrico. Lembra que o torque de um dipolo elétrico, ele era o produto vetorial entre o momento de dipolo elétrico e o campo elétrico. Olha como é que as coisas são análogas. Agora, vem uma coisa bem interessante, pessoal. Então, vamos lá, vamos dar algumas coisas, né? O que significa estar em equilíbrio? O que significa o torque ser zero? Significa que ou o θ é zero ou o θ é π, que são esses dois casos aqui, θ é igual a zero e θ é igual a π. Vamos avaliar esses dois casos aqui, então. Para uma espira, então, não ter torque, você não precisa ficar olhando em cada ramo do fio. É só você ver se o momento de dipolo magnético está alinhado ou não com o campo B, com o campo magnético. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o que está rolando? Mete a rega da mão direita, indicador de mais dedos, tedão apontando o sentido do μ. Beleza, aqui o seu μ é esse caso aqui, θ vale zero. O seu μ perpendicular ao plano da espira. Quanto que valeria esse μ mesmo? É o valor dessa corrente que está circulando aqui. Fez essa areazinha aqui, pessoal. Esse é o valor do μ. Por enquanto, estou preocupado só para onde esse vetor está apontando. Então, tá, esse vetor está alinhado com o campo magnético, não tem torque, o torque é zero. Perfeito. Nesse caso aqui, vamos lá, a sua corrente está girando nesse sentido aqui. Então, se você for meter o seu indicador de mais dedos, girando no sentido da corrente, tem dedão para baixo. O seu μ, nesse caso aqui, seu momento de dipolo magnético, ele está aqui assim, vou traçar ele aqui assim. Está aqui. Seria um caso em que o θ vale π. O ângulo entre o vetor campo magnético está para cima, desculpa, o vetor campo magnético está para cima, o μ para baixo, o ângulo entre eles é de π, de 180 graus. Beleza, nesses dois casos seria um equilíbrio. Aí tem aquela questão da estabilidade do equilíbrio, que a gente vai discutir já já. Olha que interessante que acontece, pessoal. Ah, tá, já vou comentar. Então, tal como acontece lá no dipolo elétrico, o torque que um dipolo magnético sente, ele é bem parecido com o caso lá do dipolo elétrico que a gente falou. É um torque que tende a alinhar o μ com o B. Então, você está percebendo que, por exemplo, se eu jogo essa espira aqui, por que ela vai sentir um torque? Porque o μ está apontando para cima, enquanto o B está apontando meio oblíquo. Então, vai ter torque. Inclusive, quando o que vai entrar em equilíbrio vai deixar de ser torque. Quando o μ, o torque vai ser em qual sentido? No sentido de alinhar o μ com o B. E na hora que o μ ficar alinhado com o B, o torque é zero, porque quem sabe é esse caso aqui. Na hora que o μ, cadê? Aqui, ó. Quando o μ está alinhado com o B, o torque é zero. Aí, você fala, beleza, mas esse torque, então, vai querer deixar o μ alinhado ou anti-alinhado, vamos dizer assim, né? Paralelo ao campo ou anti-paralelo. Bom, tem uma relação completamente análoga, de novo, essa eu não vou construir com vocês, mas completamente análoga ao que a gente fez para o caso do dipolo elétrico, que é o seguinte, a energia potencial de um dipolo no campo magnético externo é dada por menos esse produto escalar do vetor momento de dipolo magnético com o campo, que é igualzinho, velho, a energia potencial lá, pessoal, que a gente fez para o dipolo elétrico, que era menos P escalar E. É bem análogo. Abrindo esse produto escalar, para quem não viu essa anotação, sem problema, isso aqui é simplesmente um jeito de multiplicar dois vetores, que o resultado é o valor do μ, o valor do B, multiplicado pelo cosseno do ângulo entre eles. O que você está vendo? Quando é que essa energia é máxima ou mínima? Quando esse cosseno for máxima ou mínimo, for 1 ou menos 1. O que a gente está vendo, pessoal? Na hora que o θ for zero, é quando o cosseno vale 1. A sua energia vai dar menos μB, é a sua energia mínima. E quando o θ for π, quando o θ tiver um cosseno mínimo, que o cosseno for menos 1, esse menos 1 com esse menos 1 mata e fica positivo, fica mais μB. Então, é a sua energia máxima, você concorda? Como tem um cosseno aqui, essa energia vai ficar entre menos μB e mais μB. Então, a energia vai ser máxima justamente quando o θ for π. A energia é mais μB. Enquanto a energia é mínima quando o θ é zero, a energia é menos μB. Então, a gente cai em uma discussão muito análoga ao que a gente fez para a torque em dipolo elétrico. Que é qual a discussão? Que é essa aqui, pessoal. A energia é mínima. Quando ela é mínima, a gente fala que é uma situação de equilíbrio estável. E quando ela é mínima? Quando o θ vale zero. É o que a gente colocou aqui. Quando o θ vale zero, a energia fica sendo menos μB vezes 1, menos μB. É a situação de menor energia. E aqui é exatamente a mesma analogia que a gente fez lá. Pega essa bolinha aqui, pessoal. Aqui ela está em uma posição de mínimo de energia potencial. A gente fala que é um equilíbrio estável. Se eu perturbar esse cara um pouquinho, se eu colocar ele aqui assim, ele tende a voltar para a sua posição original. Porque o movimento natural sempre é no sentido de diminuir sua energia potencial. Faz sentido ou não? Aqui eu até copiei mesmo. Aqui o desenho da aula anterior. Aqui nem é, né? Coloquei errado. Aqui é B, né? Você viu que foi Ctrl-C, Ctrl-V na tora. Então, aqui, deixa eu colocar aqui. Aqui é o campo B. Beleza ou não? Então, é o campo magnético. Mas é porque realmente é bem análogo com a situação do campo elétrico lá, né? Então, aqui também é o B, ok? Então, vamos lá. Então, aplicando aquela mesma discussão nossa, o que está rolando aqui é que quando o μ está paralelo ao B, ou seja, quando o θ vale zero, é a situação de menor energia. Se é a situação de menor energia, é o equilíbrio estável. Se você perturbar um pouquinho, pega o μ e oscila ele um pouquinho. Ele tende a voltar sempre para ficar alinhado com o B. Então, inspira, velho. Ela funciona tipo uma bússolazinha, né? Se eu jogo uma bússolazinha, agora volta na primeira página lá. Aqui, ó. Se eu jogo uma bússolazinha na região de campo magnético, ela tende a se alinhar com o campo magnético. Se eu jogo uma inspira no campo magnético, uma inspira se comporta exatamente como um dipolo. Eu pego o momento magnético dipolar dela e vejo que ele tende a se alinhar com o campo B. Se alinhar, inclusive, apontando na direção e sentido do campo B. Igual o polo norte vai tender a apontar na direção e sentido do campo B. Porque, na verdade, se eu pegar esse outro caso aqui, então, quando o μ está antiparalelo com o B, apesar de ser, sim, uma situação de equilíbrio, tá? Aqui, ó. Quando o θ vale π, e se o θ vale π, o seno é zero, então o torque realmente é zero. Então, nesse caso aqui, em que o B está para cima e o μ para baixo, realmente o torque é nulo. Mas é uma situação de equilíbrio instável, pessoal. Porque se eu perturbar um pouquinho esse μ aqui, ele escapa fora e tende a cair nessa situação. Porque é uma situação onde a energia potencial é máxima. Se eu pegar e der um cutucãozinho nessa bola aqui, que está num ponto de energia potencial gravitacional máximo, jogá-la para cá, já era o que ela faz, escapa e vai embora. O movimento natural sempre é no sentido de diminuir a energia potencial. Para ela voltar para cá, ela precisaria aumentar a energia potencial. Isso não acontece espontaneamente, não acontece naturalmente. Então, apesar disso aqui ser, sim, uma situação de equilíbrio, uma situação de equilíbrio instável, qualquer ventinho que soprar, a bola escapa e foge daqui. E vai para onde? Vai justamente para o ponto de menor altura, de mais estabilidade, de menor energia potencial. Então, já aqui não. Já aqui é um equilíbrio estável, que é exatamente esse caso daqui. Então, o que a gente está vendo, pessoal? O que a gente está vendo é o seguinte. Vamos passar aqui. Então, tá, pessoal. Vamos lá. Qual é a conclusão que a gente pode tirar aqui? A conclusão que a gente pode tirar aqui é que o μ espírculo funciona exatamente como uma bússolazinha. A gente define esse vetor momento de dipolo magnético. E a gente observa que, na verdade, quando eu jogo uma espírculo no campo magnético, tal como uma bússolazinha, ela tende a alinhar o seu vetor momento de dipolo magnético com esse campo. O torque na espírculo sempre tende a alinhar o μ com o B e deixar alinhadinho mesmo, os dois apontando na mesma direção e sentido, que é o equilíbrio estável, a configuração de menor energia potencial. Então, tal como a gente fez no início da aula, vamos fazer aqui agora. Se eu jogo uma espírculo sendo percorrida por uma corrente, numa região onde tem um campo magnético, o que acontece? Primeira coisa, ache o vetor momento de dipolo magnético. Então, está aqui, a corrente está girando nesse sentido, envolveu, o dedão, seu μ está aqui. O seu μ é esse vetor. Inclusive, vou até colocar, quem é o módulo de μ? Só para a gente lembrar. É igual a I, nesse caso, seria vezes πr², a areazinha da espírculo. Então, lembra que o momento de dipolo magnético é um vetorzinho cujo módulo é o produto da corrente pela área da espírculo. Ok? Beleza, esse aí é o seu μ. Então, o que você está vendo aqui? Só de bater o olho aqui, você não precisa analisar em cada ramo do fio, não. Vê o que está rolando. Você tem um campo B. O seu μ está alinhado com o B? Não. Pode ter surpresa, então, que isso aqui é igualzinho a bússola no campo magnético. Esse dipolo magnético, essa espira que se comporta tal como um dipolo, vai sofrer um torque de tal maneira que o μ fique alinhado. O torque sempre vai ser nesse sentido. Então, deixa eu colocar aqui o meu campo B. Aqui, meu campo B está aqui. Só arrastei ele para cá. Meu campo B está aqui. O torque, então, pessoal, sempre é no sentido de fazer isso daqui. De alinhar, então, o torque é nesse sentido aqui. De alinhar o μ com o B. Isso aqui, quando eles estão paralelos, ângulo de zero, beleza? É a situação de equilíbrio estável. Beleza? Então, enfim, esse desenhozinho parece muito com o desenho da primeira página. Vou, mais uma vez, voltar nele. Uma espira se comporta exatamente como um dipolo magnético. Exatamente como uma bússolazinha joga no campo magnético, ela tende a se alinhar com o campo magnético. Então, você tem que entender quem que é esse μ, esse vetor, momento de dipolo, porque é ele que vai tender a se alinhar com o campo magnético. Então, o torque não me inspira nesse sentido. Por isso que, nesse caso trivial nosso, a gente poderia só bater o olho, agora que você viu essa aula inteira, você bate o olho nisso aqui, velho, e você já vê que não tem torque resultante. Por quê? Mete a regra da mão direita, tum, dedão para cima. Mas você sabe que o μ está para cima. Desculpa, é o caso de cima que não tem torque. Aqui, o μ é vertical para cima e o b é vertical para cima. μ e b alinhados não tem torque nenhum. Beleza? O torque sempre é no sentido de fazer o μ se alinhar com o b. Aqui você sabe que tem torque, sabe até para onde ele está. Você achou quem que é o μ? Ele está aqui. O torque é no sentido de fazer o μ se alinhar com o b. Então, você vê que uma espira se comporta exatamente como um dipolo magnético. Faz sentido ou não? Entendeu a ideia? Então, enfim, é muito análogo ao que a gente fez lá para o dipolo elétrico. Se você realmente não viu, aquela aula não deixa de ver. Então, enfim, é isso. Uma espira é um dipolo magnético. É esse vetor μ, momento de dipolo magnético, que tende a se alinhar com o campo magnético. Pode ser ou não? Tranquilidade? Ah, temos um exercício massa para a gente fazer aqui e discutir juntos e treinar isso, na verdade. Qual que é o problema aqui, então, pessoal? Então, a gente tem aqui, deixa eu te colocar para vocês. A gente tem um cilindro, um cilindro, que tem aqui tamanho L. Ele está colocado aqui bem em cima de um plano inclinado. Beleza? E esse plano inclinado tem um ângulozinho Ψ. E você tem um campo magnético nessa região que é vertical para cima, B constante. Você tem os seguintes dados aqui, tá? Você tem o B, você tem o L, você tem a massa desse cilindro, você tem a gravidade e você tem o Ψ. Perfeito? Beleza. Eu estou te contando o seguinte, eu vou pegar nesse cilindro e vou enrolar várias espiras nele. E vou enrolar várias, vamos dizer que você tem aqui, ó, N espiras, tá? N espiras. Vou pegar esse cilindrozinho e vou enrolar várias espiras nele. Então, está aqui, ó. Então, está lá. Enrolei uma espira aqui, enrolei uma espira lá embaixo, beleza? De tal modo que o plano da espira, dessa bobina, ele é paralelo ao plano inclinado. Faltou essa palavrinha aqui, ó, paralelo ao plano inclinado. Pode ser? Então, essas espiras todas aí que eu estou enrolando, pessoal, elas estão aqui, ó, passando por um diâmetro do meu cilindro, beleza? Então, são várias espiras muito concentradas ali, mas, enfim, elas estão passando por um diâmetro do cilindro e elas estão todas enroladas nesse cilindro, mais ou menos desse jeito aqui. Minha pergunta, pessoal, é o seguinte, o que a gente tem que fazer aqui para que essa espira esteja em equilíbrio? Minha pergunta, na verdade, é o seguinte, qual que é a corrente que tem que passar nela para que ela esteja em equilíbrio? Então, a nossa pergunta é essa, qual que é o i para que haja equilíbrio? Quais são os limites do valor de i, né? O mínimo valor de i, o máximo valor de i, vamos estudar isso daí. Essa aqui é a ideia. Você fala, caramba, o problema é difícil, hein, velho? Bom, vamos lá, vamos fazer um corte disso aqui e vamos trazer nossa espira para cá. Então, está ela aqui, ó, beleza? Então, está aqui o meu plano, o ângulozinho dele aqui, ó, psi, beleza? E eu simplesmente peguei aqui, ó, essa circunferência e coloquei ela ali. Então, está aqui, ó, eu sei que o plano das minhas espiras é esse aqui, ó. Tudo bem, esse aqui é o plano da minha espira. E, bom, está paralelo ao plano inclinado, essa é a informação que foi dada. Como que eu acho o mi, pessoal? Estou vendo que a corrente está girando nesse sentido, então, o mi vai estar perpendicular, vai estar alinhado com a direção normal ao plano. Uma vez que o plano da espira é paralelo ao plano inclinado, significa que a normal, a espira, é igual à normal do plano. Faz sentido ou não? Verdade. E pelo sentido que a corrente gira, a gente consegue perceber com facilidade que o mi, o vetor momento de polo magnético, ele está aqui, ó, está nessa direção. Então, muito cuidado, nessa figura eu representei várias coisas aqui, eu quero que você tome muito cuidado. Eu representei forças, as forças estão em linha cheia. Então, existe, por exemplo, aqui o peso desse cara. O peso do cilindro está aqui, mg. Vou até colocar com essa outra cor aqui, então, mg. Pode ser ou não? Existe uma normal, então, esse cilindro está em contato com o plano. No ponto de contato existe uma normal, que é uma das forças de contato. E existe também um fat, uma força de atrito aqui. Beleza? Tá, o que a gente vai assumir nesse problema, é um dado problema também, né? Que essa força de atrito é suficiente para impedir o cilindro de rolar plano abaixo. Ah, beleza. Então, ela é suficiente para impedir o cilindro de rolar plano abaixo. Então, ele nunca, desculpa, ele nunca escorrega plano abaixo. O que pode rolar é algum torque, né? Você sabe que ele poderia sair deslizando se eu não tivesse atrito suficiente, mas aqui a gente está assumindo, fica nos dados do problema, de que o atrito é suficiente para impedir o escorregamento do cilindro. O que pode enrolar são torques. Aí você pega e olha para isso aqui. Na linha pontilhada, eu coloquei, então, outros vetores que não são forças. Então, eu sei que o campo magnético é vertical para cima. E o mi está aqui, pontilhado. O que você sabe? Na hora, velho, vai ter um torque aqui. O torque, devido ao campo magnético, né? É no sentido de fazer o mi se alinhar com o b. Verdade. Então, o torque nesse sentido aqui, né? Para a gente que está olhando isso aqui de frente, é um torque no sentido anti-horário. Vamos pegar esse torque aqui em relação ao centro de massa. Beleza? Beleza. Agora, existe um torque. Quem vai contrabalancear esse torque? É o fat, velho. É o fat que está querendo, na verdade, fazer o cilindro rolar plano abaixo. O fat gera um torque aqui, que é fat vezes r, que é a distância até o centro de massa. Então, o fat, vamos colocar aqui, gera um torque nesse sentido, de fazer o cilindro começar a rolar e, consequentemente, sair rolando plano abaixo. E é o mi que vai equilibrar esse torque. Então, o que a gente quer, pessoal, o tempo inteiro é isso aqui, ó. É que o torque do campo magnético supere o torque do fat. Porque o torque do campo magnético é o que está querendo fazer o mi se alinhar com o b, gerando um torque no sentido, então, anti-horário. Faz sentido ou não? Enquanto o torque do fat gera um torque no sentido horário, querendo fazer esse cilindro girar isso aí fora. Aí você já tem a manha, velho. Você fala, velho, fechou. O que eu sei? Vamos lá. A gente tem a manha aqui e sabe que esse angulozinho Ψ, ele aparece aqui, ó, entre a normal e o peso. Esse aqui é o Ψ. Consequentemente, ó, PV. Ele está aqui, ó. O ângulo do plano inclinado está aqui. Você sabe calcular o módulo do torque do campo magnético, já não me inspira. Você já tem a manha. É simplesmente mi vezes b vezes seno de Ψ. Isso tem que ser maior do que o torque do fat, velho, que tem que ser o quê? Fat vezes r. Rzinho aqui é a distância até o centro de massa. Na verdade, esse torque, né, pessoal, vamos multiplicar por n. Se eu tenho n espiras, é n vezes isso. Cada uma vai sentir esse torque. Lembra que tem várias espiras enroladas aqui. Eu desenho um traço só, mas são várias espiras. Pode ser ou não? Você fala, beleza, quem que é o mi? Vamos lembrar quem que é o mi. O valor dele, né? O módulo do mi. O módulo do mi, pessoal, ele é o quê? Ele é a corrente que está passando ali, que é a gente que quer descobrir, vezes a área. Quanto que é a área de cada espirazinha aqui, pessoal? A área de cada espirazinha aqui vai simplesmente 2R, que é o diâmetro, vezes L. É um retângulo, 2R vezes L. Concorda? Beleza. Então, o módulo do mi é I vezes 2RL. Isso aqui seria a minha área. Beleza ou não? Posso substituir isso aqui. Ah, e o que a gente vai escrever é que a força resultante é zero. Ou seja, esse fat, ele é anulado por essa componente aqui do peso. E essa componente do peso aqui a gente conhece, a nossa boa e velha mg seno de Ψ. mg seno de Ψ, porque lembra que o ângulo Ψ está aqui, né, pessoal? Beleza. Então, ou seja, essa força que está querendo acelerar o cilindro plano abaixo, o fat dá conta de anular ela sempre. Isso está, então, nas condições do nosso problema. Então, enfim, é isso. As forças se anulam aqui. Então, ou seja, essa normal, ela vai anular o mg cosseno de Ψ, não vou nem colocar. Essa normal anula essa componente aqui, né, do peso. Beleza, não vou colocá-la não. E o fat, então, anula essa componente do peso que quer acelerar o cilindro plano abaixo. Então, nós podemos falar aqui, ó, dessa condição de que as forças se anulam, eu falo que o fat, ele vai valer mg seno de Ψ. Faz sentido? Então, agora a gente abre isso aqui. Então, n não é normal, cuidado, é o número de espiras que você tem. vezes o μ, que é I vezes 2RL, I vezes 2RL, isso aqui é o meu μ, vezes o B, que você tem, vezes seno de Ψ. Isso aqui, pessoal, tem que ser maior do que fat, que é quem, né? Fat é mg seno de Ψ, mg seno de Ψ vezes R. Então, algumas coisas interessantes aparecem aqui, né? O R some, então, realmente o raio do cilindro não é um fator relevante para o problema, por incrença aqui parível. O seno de Ψ também acaba subindo. Então, o que a gente acha? Que o I, o valor da corrente, pessoal, tem que ser maior do que mg, aqui, ó, mg, que é o peso, isso aí, eita, dividido por N, número de espiras, vezes, vamos colocar assim, 2N, L, vezes B. Então, está aí. Eu preciso ter uma corrente passando na espira que seja maior do que esse valor para que o torque do campo magnético, no sentido de alinhar o Ψ com o B, supere, né, esse torque do fat que está querendo rotacionar a coisa. Na verdade, o que a gente precisaria é uma corrente igual a isso aqui, é a situação de estabilidade que a gente busca. Faz sentido ou não? Então, está aí um probleminha mega interessante, em que, realmente, quando você usa esses conceitos de vetor momento de dipolo magnético, fica muito fácil assim entender o que está rolando. Você não precisa ficar quebrando a cabeça, igual a gente fez no inicinho, de ver a força que atua em um ramo da espira, a força que atua no outro, a força que atua no outro, a força no outro, não. Você simplesmente mete bronca aí e fala, velho, já era. Desenha quem que é o μ, aonde que está o campo, você já consegue, de cara, já saber que o torque é no sentido de fazer o μ se alinhar com o campo magnético, e você sabe calcular ele. É o módulo de um produto vetorial, aqui a gente simplesmente multiplicou pelo número de espiras, porque eu tenho vários delas sobrepostas ali, né. Então, pronto, a corrente tem que ser maior do que isso aqui. Faz sentido ou não? Que beleza, hein, turma. Foi um prazer inenarrável estar com vocês nessa aulinha, como é de praxe. Se curtiu, o jeito de você fazer isso é afundar o dedo nesse like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Galera, isso é muito importante. Ativar as notificações para você ficar por dentro do que a gente faz por aqui. Se você curtiu o nosso conteúdo, por gentileza, faça isso. E se é a sua primeira vez por aqui, seja muitíssimo bem-vindo aí ao Universo Narrado. Nos encontramos em aulas futuras. Brigadíssimo pela atenção, por compartilhar esse momento comigo aí. Valeu e até mais. Obrigado. 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 Obrigado.